Estou aqui eu no CSI Bonetti, eu vou ter que ganhar alguma skin pra vender na Valve pra gente abrir as caixas. Eu queria abrir papo de 100 caixas, não sei se vai dar, mas vamos lá, eu tô com 640 dólar aqui. E eu tenho algumas skins aqui pra retirar, eu tenho uma de 350 dólar, eu tenho essa luva aqui que eu ainda tô vendo o que eu vou fazer com ela. Então no pior das hipóteses a gente vai solicitar essa daqui de 350 pra pegar, pra vender na Valve e fazer o conteúdo. Porém, se eu conseguir profitar com o saldo que eu tenho, melhor ainda, né? Então vamos lá, tentar pegar alguma coisa de uns 350 mesmo, alguma paradinha de 350 dólar. Se você quiser depositar no CSI Bonetti, utilize o cupom SORTE, ele te dá 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares vira 14, 100 dólares 140, 1000 dólares 1400, 10 mil dólares 14 mil. Qualquer valor que você depositar aqui no CSI Bonetti usando o cupom SORTE, você ganha 40% de bônus no depósito. Você ainda participa do sorteio mensal, que são duas Alps Fade mais cinco facas Fade de mais de 55 mil reais. E você também participa dos sorteios relâmpagos do dia. Deixa eu ver qual que tá valendo a pena bastante, velho. Tipo, uma Handwraps Overprint. A Handwraps Overprint, 340, deve vir uma fio de teste de que tá 357. E pra vender em dinheiro, tem uma redução de cento e poucos reais. Aqui tá valendo a pena. Tipo, eu vou perder um pouquinho de dinheiro, mas aqui a melhor opção seria essa Handwraps Overprint. Vou perder um pouco de grana, mas vale a pena pra fazer esse conteúdo pra vocês. Vamos lá, o que que eu vou fazer aqui? Vai ser 3 tiros de 10 DOL. A gente vai dar uma olhada no Proveble Fair pra ver se tá valendo a pena dar o Tilly ambasso. Vamos lá. 1 2 3 E aí, a gente vem aqui, dá uma olhadinha no Proveble. 16 52 96 O primeiro. A gente vem e faz de novo. Pá. Pum. Vou mudar um pouco a estratégia. Se nessas duas não tiver vindo, eu já vou dar o tiro, mano. 30 E 23 Ah, e aí, clã? Já dou o tiro? Não. Sim. Ah, eu vou dar o mais um. 50. Ok. Fizemos a estratégia ao pé da letra. E agora... Fé. Para, 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 meu Deus. Mas agora pegamos. Ok. Sangramos um pouco mais do que a gente gostaria. A gente tava com 600, acabamos pegando 340. Só que se você for colocar 340 com 40%, dá 470. A gente ainda tem 100. A gente saiu um pouquinho no prejuízo. Prejuízo, porém, esse saldo que a gente tem aqui, a gente já tirou tanta coisa que é impossível falar que a gente tá no prejuízo. Só essa luva que a gente ganhou de 2 mil dólares aqui, já foi, tipo, para quem não sabe, eu comecei com 2 mil dólares. Com 2 mil dólares eu ganhei essa luva, já ganhei essa faca, já ganhei muitas outras skins que eu peguei. Tipo, eu já tô com esse mesmo saldo, o que é? Umas 5 lives, né, clã? Então a gente tá muito suave. Então hoje, a gente teve um leve prejuízo, porque tem que considerar os 40% de bônus, mas nós pegamos uma skinzinha pra fazer o conteúdo lá dentro da Valve. Tá tranquilo, velho. Chegou a luvinha, ela realmente veio o fio de teste. Essa é uma skin que eu gostaria de vender? É óbvio que não, eu gostaria de sortear essa luva pra vocês. Mas é o tal do conteúdo, né? Então lembrando aí, um oferecimento csgo.net, cupom sorte 40% de bônus no seu depósito. Você participa dos sorteios, todos que eu já falei. Então, tipo, você deposita no seu csgo.net pra tentar o Profit, é claro. E de extra, você ainda tem todos esses sorteios que eu faço todos os dias. Então é um extra muito bom, diga-se de passagem, né? É um extra muito bom. Cupom sorte, 40% de bônus. Vamos lá. Vender essa luva aqui pra fazer esse conteúdo. Mesmo sabendo que vai ser um abalo sísmico. Mas bora que bora, velho. Então vamos lá, clã. Agora é a hora de fazer o conteúdo. Eu vou abrir. Vamos ver quanto. 20, 40, 60, 80. Vamos abrir 80, né? Vamos abrir 80, que tá bom demais. E a gente vai escolher as partidas que a gente quer resgatar. Eu, sendo bem sincero, vou focar na Mireige do fluxo com a Pen. 1, 2, 3, 20. Mano, essa caixa aqui, ela pode vir a Alp Desert Hydra. Agora, qual outra skin que talvez seja a Gude? Anciente, né, velho? No caso, a gente pegaria Anciente de quem? Da FaZe, né, mano? E 10. 10 tá bom. 10 tá bom já. Por quê? Porque eu quero pegar do jogo da Pen contra a FaZe. Vou pegar umas 10 aqui também. Na real que deu... Duas. Duas tá bom já. Duas tá bom já, velho. G2 contra a Call. A caixa da Inferno, duas. Duas tá ótimo de bom já. Aí eu venho aqui pro fluxo contra a Monty. Aqui eu já vou pegar 6 aqui, ó. 6. E a gente vai arredondar 40 caixas já. Vai voltar pra caixa do fluxo contra a Pen que se foda. Insistir nessa desertia. Ganhar essa M4 nova aí que se foda. Comprar umas 10 aqui. 1. Ah, vou pegar bastante da Anubis até. Essa M4 deve tá super valorizada. Porque tem pouca... Tem pouca dela no mercado. A Alp já vai ter bastante. Porque já é o segundo ou terceiro Major que já tem ela. Terceiro. Terceiro Major que já tem a Alp. Hidra. Então ela já tem uma quantidade maior. Essa Anubis aqui é só Paris, velho. E o próximo Major é só em 2024. Vamos começar aqui, hein, Clã. Começar pela caixa da Anubis aqui. Foda-se. Primeira. Revolver. Ah, eu já tinha esquecido como essa caixa é um abalo sísmico, velho. Já foram quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito itens. Nove itens. E nove itens cor de... Que cor que é essa? É um... Pode-se dizer raridade branca, velho. Só pra vocês terem uma noção de quanto valem esses itens. A gente gastou cento e cinquenta reais, mais ou menos, pra abrir as dez. Cento e sessenta. Pra abrir as dez. A gente ganhou... De cento e sessenta reais que a gente gastou, a gente ganhou coisa de um real e cinquenta... Oh, cinquenta e senta... Dois reais, mais ou menos. De cento e... Oh, mais, mais, mais. Uns três reais agora. Opa! Uns seis reais. Uns seis reais, mais ou menos, a gente ganhou. Com investimento de cento e sessenta. Tá bom, tá bom. Isso é Valve, né, velho? Quer Profit, vai pro CSGONET. Quer Profit, vai pro CSGONET. Aqui a gente vive a realidade da Valve, mano. Aqui a gente vive a realidade da Valve, mano. Quer Profit, vai pro CSGONET. Aqui é só pela resenha. Aqui é só pela resenha. A gente tá batendo um recorde. Aqui é o recorde de quantidade... Opa! Aqui eu... Aqui eu lucrei muito. Aqui... Hum... Mil reais. Cinco reais. Minimal é... No mínimo, uns cinquenta pila. Do... O que que eu tô fazendo da minha vida? Faz contra... Ah, mais cinco, velho. Opa! Mais dez, no mínimo. Oito reais. Olha, mais uma. Oito reais também, hein? Fala dela. Fala dela. Olha... Olha que beleza. Essa daqui deve ser uns... Um e cinquenta. Pelo menos parou de vir os itens cor de merda, né? Ah... Aí, fala dela. Mais uma. Vamos pra próxima. Olha, passou a doze. Mano, aqui a gente fica feliz quando vem item... Não é nem raridade azul. É raridade azul... Azul céu. Que é um azul mais merda. Não é nem azul. Essa daqui é azul. A gente fica feliz quando vem um azul... O azul da Shopee, velho. O azul da Shopee. Aí é foda, né? Ah, começamos a caixa da Mireja agora, hein? Vamos ver qual é a diferença. Aqui pode vir a Alpe, Deserte e Hidro. É a minha conta que é zicada. Só pode. Todo mundo abre e ganha item bom aqui, né? Olha! Aqui eu forrei. Factor e mil. O azul que não é nem o azul merda. É o azul bom. É o azul bom. É o azul bom. Olha! Olha! Bonita! Bonita! Inferno! Aqui a gente fica feliz... De sair... Tipo assim, aqui a gente não torce nem pro lucro, né? Aqui a gente torce pra vir skin de pelo menos metade do valor, velho. Tipo, se vier uma skin de oito reais, a gente tá comemorando como se viesse faca. Nuk agora, hein? Nossa, eu tinha me esquecido do quão scan é essa... Anciente! Do quão scan é essas caixinhas, velho. Eu tinha me esquecido. Mas às vezes é bom lembrar, né? Porra, vem pelo menos a AK Onça Pintuda aí, velho. Na moral, se vier essa AK Onça Pintuda aqui não é forra. Bonito esse revólver, pelo menos, né? Aqui azedou 100%, mano. Caralho! Sorte que a grana foi oriunda de Profit no CS GONET, né, velho? Que não é... Não é do meu Pix que saiu a grana. A gente pegou no CS GONET e mandou pra cá. Mas mesmo assim, né? Eu podia ter ficado com a skin. Eu podia ter sorteado a skin. Eu podia ter sorteado a skin. Mas não. Eu preferi doar para o Gaben. Pô. O Gaben precisa da nossa ajuda. O Gaben precisa da nossa ajuda, mano. Mano, isso aqui é full conteúdo só, velho. O que é isso? O que é isso? Isso é louco, cara. Então, guys. Esse foi o vídeo abrindo essas caixas todas. Lembrando, quem quiser tentar fazer um Profitzinho de verdade, velho. CSGO.net. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. Eu já tô fudido mesmo. Agora eu quero perder mais dinheiro ainda. Na toa. Foda-se. Na moral mesmo. Foi essa luva aqui que eu perdi, não foi? Não, não foi nenhuma dessas. Vou, mas eu quero isso daqui, velho. Agora eu quero ripar até o meu último centavo, velho. É, olha o que a Valve faz com a gente. A gente fica com vontade de perder tudo. 1 2 3 E eu vou dar o tilhão baço, velho. Nem fudendo. Opa, que pariu. CSGO.net, caralho. CSGO.net, porra. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito, mano. Vamos. Vamos. Coisa linda, mano. Coisa linda. Final surpreendente. Coisa linda. Grita, Saulo. Não, não, não. Não tem como gritar, não, velho. Pô, eu vou ser expulso do Airbnb por recuperar o head que o Gabe me deu? Aí é foda. Aí é foda. Eu nem lucrei. Eu recuperei o que o Gabe me tomou. Eu recuperei o que o Gabe me, ó. Passou-lhe a mão, velho. O Gabe... Não, não. Eu fiz uma doação pro Gabe. Esquece. Esquece que eu falei. Gabe, hein? Eu te amo, papai Gabe. Um beijo no teu coração. Eu fiz uma doação pro desenvolvimento do CS2. Agora, Gabe, se tu quiser simplesmente me liberar o CS2 beta, humilde, né? Esperamos 1.500 contas aqui, ó. Tá lá. Tá lá. Então é isso. Fica a dica. Quer brincar lá na Valve? Que brinque. Mas se quiser brincar aqui no CSGO.net, usa o cupom SORTE, 40% de bônus no teu depósito. Participa do sorteio mensal. Sorteio relâmpago. Sorteio pra dar e vender, irmão. CSGO.net, cupom SORTE. 40% de bônus no teu depósito. Poppin' and droppin', she rockin' top, it's not stoppin'. Got me deep in my pockets, I'm about to give up my wallet, and I'm like, wow, 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 wow. Yeah, I'm like, wow. Wow. Wow.